Bom dia com alegria, eita, já está começando mais uma quarta-feira hoje. Eu já dormi aqui hoje, que ontem a avó não estava legal, eu dormi aqui. Aí agora eu fui para a academia, acordei e fui para a academia. Olha! Isso é como uma princesa deve ser tratada. Não é, dona Terezinha? É. Olha só que privilégio, recebe atendimento domiciliar. Não. Oh! Você usou pouca porcaria? Não. Não, não. Tomou, então. Claro que não. E se eu faz a vó de mim tomar café, você saiu sem tomar café. Ah, mas eu não gosto de tomar muito café de manhã. Você fez café? Seu? Depois eu vou... Depois eu vou fazer um cafezinho sem açúcar para nós. Eu vou lá em casa tomar banho, que eu estou suando. Vou dar banho pelo leite, meu Deus. Oh, vó. Você está te castigando, hein, vó? Tirando o leite de você, né? É, mas a doutora Daniela, eu não posso tomar. Eu filmei a doutora Daniela falando para mim... Então me mostra. Você não é para tomar. Ela falou que eu posso tomar, porque não tem nada a ver. O que que foi? Ela perguntou para mim, né, Elza? Quando você toma leite, ela sente alguma coisa assim? Dor de barriga, da diarreia. Não, não dá nada. Eu tomo leite não tem nada. Ô, vó, vó, o leite, a gente já percebeu que ele causa uma mucosa no seu peito. Ele estimula a sua tosse. Ah, que mucosa, o que isso? Outra coisa, vó, é que o leite, o leite, para todo ser humano, ele causa muitas inflamações, às vezes, principalmente na sua idade avançada, inflamações que geram dores na senhora, entende, vovó? Você entende, vovó? Eu tinha tosse e nem tomava leite, porque não gostava. Ela já nasceu com tosse. Antes de ela pôr o bico lá na mãe dela, ela já estava com tosse já, gente. Não, pode tomar, vó, eu não vou fazer isso. Pode tomar, sim. Não, pode tomar, pode tomar. É, eu também. Eu acredito nela. Não, ó, outra coisa. Eu não estou aqui para tirar os prazeres da vida do vô e da avó. Eu estou aqui para fazer vocês viverem o quanto mais com os prazeres. Então, assim, ontem exagerou no doce. À noite, pronto, socorro. Não, doce não. Então, assim, eu preciso que você me ajude também. Não, eu tenho um pedacinho de que eu vou colocar no doce. Comi manga, chutei manga, manga. Eu já vou lá agora na farmácia aqui, saber se tem a insulina aqui em rincão. Se não tiver, eu vou parar a quarta tarde e eu vou trazer para a senhora. Aí eu levo a bolsinha térmica, tudo geladinha, para trazer para a senhora. Porque aí a gente faz o teste. Aí você aplica uma insulina diferente para ver se começa a regular e tudo mais e tal. Às vezes o seu corpo se adaptou muito à insulina. Não é, então se começa a regular e não está funcionando. Então, a gente tem que descobrir. A gente tem que descobrir para deixar a avó bem e comer no doce, né? Ah, comer doce. Coitada de mim. Olha o bolo da manhã, ele vai tudo embora. Eu estou correndo na frente dos olhos, assim, dançando. Dançando na frente dos meus olhos aqui. Mas ele vai embora, eu gostei. Não, mas a gente não poderia deixar aqui, porque de madrugada você ataca. Não, não é nada que de madrugada, não. De madrugada você vira uma formigona. Aí come um monte de doce, aí a diabetes fica toda desregulada. Que horror. Que horror. O que ele pensa na gente? Não, ó, é o seguinte. Não, eu estou aqui para lutar, para deixar o seu e o vô bem com os prazeres. Você com o seu leite, o vô com a cervejinha dele. Ó, só de falar no leite o corpo já reage, já. Ah, mas que graça. Você viu? Ó, é instantâneo. Até esse nome já está sendo... É de conversar, seu vô. Pega um pouquinho de água. Pega, pega. Deixa eu pôr a minha garrafinha aqui. Pouquinho de água? Começa embora mais. Tá? Pega um pouquinho de água e gastar. Só um golinho? Quer a dona Terezinha um golinho de água? Um golinho de café? Não, pode fazer café de longe. Eu não vou te oferecer bolo porque ela não deixou nada aqui. Levar tudo embora. Mas tem desse bolo aqui, não? É, desse bolo é gostoso. Acabei de tomar café. Esse bolo é muito bom, ó. Que o seu Mirtio trouxe. Menina, que delícia. Acabei de tomar café. Olha lá. Não é errada lá. Quem está deitadinho, quietinho? Tchau. Eu vou lá em casa tomar um banho, vô. Na minha cama, onde que foi hoje, pessoal? Eu dormi por aqui, ué. Oi, vô. Que? Nós não vai fazer o vídeo? Vamos. Mas a dona Terezinha está fazendo a unha da avó ali na... Ah, então não. Então, tá bom? Então eu vou lá tomar um banho. Isso, vai, vô. Aí eu volto e a gente faz... Eu não sei que hora que é agora. Oito e meia. Oito e meia? É. Tá bom. Muito bom. Você tá bem? Eu tô. Tá tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, vovô. Descansa aí. Daqui a pouco eu venho, tá bom? Tá bom. Tá? Aí a gente faz um vídeo. Deixa eu te perguntar um negócio. A dor passou? A dor? E aí? Parou, sabe? Então vamos tirar esse negócio? Vamos tirar essa... Não. Por quê? Esse aqui... Ah. A hora que eu dou uma tocilha, a hora que eu dou uma espiada... Ah. Você nem sabe... Sabe como é a segura. A segura? É, ele não balanga. Não balanga? Tá bom. Então beleza. Vai fazer o que é isso aí. Tá bom. Onde ele tava aqui, sentado... Aí na hora que a gente foi levar a avó no pronto-socorro, quando eu voltei, o pessoal falou que ele virou de uma vez aqui e deu problema. É, disse que ficou com a dor, né? Bom, eu vou subir lá. Tá? Dona Terezinha, comer café da manhã aí, ó. Fica à vontade. Tomar café da manhã. Tomar café da manhã. Tomar café da manhã. Não, o do vô foi feito hoje. Hoje de manhã eu escutei ele fazendo. O dele é doce pra caramba. Ah, o dele é meio doce. O dele só tem doze colheres de açúcar, só. Não, não quero ficar caramba aí. Lembra aquela vez que eu tomei? Tem refrigerante, Dona Terezinha. Não, eu sou minha. Eu sou doce, minha mulher. Então, doce? Nossa. Dá mesmo. Nossa, eu não gosto. Engasga, né? De tanto açúcar. Não, mas doce. Aí, no outro dia, eu não tomei. Fala. A minha bebê estava muito baixa. Aí, eles me deram. Eu falei, eu queria tomar a sua picose na veia. Aí, ele deram um bebê assim, pra mim enxergar. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Dona Terezinha. Aí, Terezinha. E aí, meu bebê? O que você vai aprontar? O que você vai aprontar? Ah, não sei. Esqueci tudo que eu queria fazer. Agora, eu vou ver se eu vou fazer alguma coisa aqui. Vou ver se eu vou fazer alguma coisa aqui. Eita, nossa. Aí, ó. Ah, não. Água tem. Água tem. O que tem que deixar o sacolinho nisso. O vô. Agora. E domingo, fazer um churrasco. É, domingo que vem agora. Agora. É. 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 Aqui mesmo. É dia 14, não é? Domingo, vô. É. Ah, vou ter que ver aqui na agenda. Aqui, peraí. Deixa eu ver. Calendário. Ah, não. Não, dia 27. 20. 27, não. É, 27. Oi. Tá doendo? Seu Lúcio, que bem o que eu vou te falar, velho. É cada ponta. Ó, velhinho, ó. Isso que aconteceu ontem, que você virou de uma vez e começou a doer, é pra você lembrar... Não, grita. Tá bom. É pra você lembrar que a sua costela tá em recuperação. Que não é pra você ficar fazendo todas as coisas. É. É pra você ficar quieto. Eu não tô fazendo nada. Tá. Ah. Que que é isso? Ô, vô, outro dia, outro dia, você tava em cima da mesa, mexendo no prego lá, vô. Ah, e daí? E daí o quê? Ah, vai, vai, vai. Ah. Isso aí é fichinha. Isso aí é fichinha o quê? Que fichinha, rapaz? Fichinha. Onde que ele vai? Onde que ele vai, gente? Ah, não. Ô, ô, ô. Pera aí, vô. Ô. Ô. Rapaz. É oito e meia da manhã. Sei. Por que você tá pensando que eu não sei? Ô, meu. Tá bom, tá bom. Isso daí é cachaçinha, viu? É licorzinho. Isso daí é licor. É. Gine e papo. Não é de gine e papo, não. Não tem nada de... Tem nada de gine e papo. Gine e papo no duro. É. Ô, vô. Ó. Meu, hoje é quinta-feira, vô. O quê que eu faço com você? Eu vou jogar tudo isso fora. Eu vou jogar tudo fora. Não pode. Eu também. Ai, eu também. Se você não aprumar, eu vou sumir com tudo isso daqui, viu? Se você não aprumar, eu vou sumir com todas essas garrafas daqui. Eu também. Eu tô falando sério. Mas então eu também tô falando sério. Se você não tá me ouvindo, você tá brincando comigo. Ô, rapazinho. Ó. É muito cedo pra abrir o ponto. É oito e meia da manhã, véi. Depois que o pessoal fala que você é pau d'água, você fica bravo. É. Você acha que ele tá preocupado? Tá preocupado, sim, com o que o Caio tá falando pra você. Tá? A questão é a seguinte. Deixa eu quieto, rapaz. Para de falar na minha cabeça. Gene Papo? Gene Papo? Ele fez o que fez. Ele pegou todas as garrafas aqui, ó. Que estavam lá na cozinha e trouxe pra cá. Por quê? Porque lá minha avó vê ele pegando na geladeira, fuçando e tomando. Aqui não. Aqui ele achou que aqui agora, né? Eu venho pro fundo, tenho minha geladeirinha aqui. Eu tomo uma, ninguém vai ficar sabendo. Ah, não tenho um pingo de vergonha. Não tenho um pingo de vergonha. Ó. Por quê? Por que que você trouxe todas as garrafas pra cá? Por que que você trouxe as garrafas pra cá? Não fui eu. Foi você sim. Não foi? Claro, porque lá não tinha lugar nem lugar de pôr o vinho. É. E foi isso que eu fiz isso. É. Trouxe as garrafas pra cá e deixei o vinho lá. Falando nisso, sabe? Mas tem uma garrafa de vinho aqui, cara? Ah, ali tem. Ali tem? Aonde ali? Aonde? Aonde? Deixa eu ver? Ó lá. Ó lá, escondendo. Ó lá. O que que a garrafa de vinho tá fazendo no quartinho? Fala pra mim. Cadê? Cadê a garrafa de vinho? Cadê a garrafa de vinho? Onde você escondeu? Eu não escondeu lugar nenhum, rapaz. Ei, 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 ei. Tá vendo? Então cadê? Então acabou. Então acabou nada. Então acabou nada. Você acha que eu sou bobo? Não grita, rapaz. Não grita. Abre aqui essas coisas aqui, ó. Ah, eu vou fuçar. Não tem jeito. Eu vou fuçar, eu vou achar. Você viu que ligeiro? Ele soltou. Ele se enganou. Ele falou, ali tem uma garrafa de vinho. Preciso saber aonde que ele escondeu. Mas que tem, tem, viu? O veinho é danado. Mas danado. Ele até vazou pra lá. Você viu? Ah lá. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Apaga a luz aí e fecha a porta. Ah lá. O que que foi? Apaga a luz aí e fecha a porta. Cadê a garrafa de vinho? Ah, não tá aí. Tá onde? Vai ver que acabou. Não é possível. Vai ver que acabou. Não é possível. É lá naquela outra prateleira. É lá naquela outra prateleira. Eu vou dar uma fuçada em tudo aqui agora. Eu vou olhar tudo. Você viu que sem vergonha? Além disso, ele esconde por aqui algumas coisas. Por quê? Se não eu não quer dar pra ele lá, eu sumi com as coisas dele. Vocês não tem noção, gente. Esses veinhos, essa peca. Essa peca. Você viu que ele nem foi embora? Ele ficou esperando eu vir aqui. Ele ficou meoiando pra ver se eu ia fechar e vir. Não, eu vou fuçar ali agora. Mas vamos achar. Vocês vão ver. Você viu? Não, não, não. Não, não. Pera aí. Não precisa apagar, não. Oxi. Por que tá apagando a Luiz? A cara dele. A cara dele, ó. Ó. A cara de quem soltou alguma coisa. Gente, se eu achar a garrafa aqui, rapaz do céu. O Mané vai dar risada, hein? Aqui não tem. Aqui também não. Aqui também não. Rapazinho. Rapazinho. Rapaz. E pior que pra esconder, ele sai pôndo a mão em tudo, sabe? Pra esconder as coisas. Ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. E se tem rato, se tem morcego aqui, se tá sujo, se vai dar doença. Na verdade, não é que ele não tá nem aí, né? Eles não entendem mais, né? Essas garrafas aqui, acho que não é, não. Aparentemente não. Só se for lá no fundo, lá, ó. Lá no fundão, lá. Mas não sei se ele ia colocar uma garrafa de vinho lá também. Na loucura desse vovó Anésio, né? Bom, eu acho que não tem, não. Ó. Morcego aqui, velho. Tá escutando? Esse quartinho aqui, tu precisa passar numa manutenção. Olha lá, ó. A carinha dele de quem tá ali ainda desconfiado. De boba não tem nada não, Vonésio. A gente colocou um trinco aqui com chave e tudo, sabe? Pra interditar o quartinho e tudo mais e tal. O que que ele fez? Ele veio aqui, ó. Rebentou com tudo. Falou assim, ó. No meu quartinho ninguém mexe não, rapaz. Macaca é 17. Eu tô achando que é porque já deveria ter alguma coisa por lá dentro, lá. Mas vamos ver se eles acham aqui alguma coisa. Existe por aqui também, né? É, não tem nada não, eu acho. Se tiver, tá bem escondido. Mas ele deixou uma pulga atrás da orelha, né? Então, se ele deixou uma pulga atrás da orelha, agora é só a gente começar a investigar um pouco mais. Quando ele estiver aqui pro fundo. Dá uma olhada aqui que ele tá aprontando aqui no quartinho. Ó, vou lá tomar banho. Tá bom, vai, né? Tchau, fica com Deus. É, gente. Sapeca de tudo, não é? Vocês viram? Sapeca. 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 Sapeca.